O Brandão, como é carinhosamente conhecido por todos, é uma pessoa que é muito empática e que tem um carinho de todos nesta casa. Então a gente fica muito feliz em ter sido o autor desta outorga de Cidadão Ludovicense e ao mesmo tempo evidenciar a cidade de São Luís, a todos que aqui moram, que o Brandão é um excelente agente público. Me sinto honrado e agora com uma realização de um sonho, Cidadão Ludovicense. Agora eu posso dizer que de corpo, alma e coração sou um Cidadão Ludovicense e quero agradecer ao vereador Ricardo Diniz pela sua honraria e a todos da Câmara por ter votado pelo deferimento desta proposição. Muito obrigado. Merecido título, merecida homenagem. Parabenizo o vereador Ricardo Diniz pela propositura e a toda a Câmara de Vereadores que aprovou essa homenagem. Ele realmente merece o título Cidadão Ludovicense. Merecido título, merecido homenagem. Parabenizo o vereador Ricardo Diniz pela sua honraria e a toda a Câmara de Vereadores que aprovou essa homenagem. Merecido título, merecido homenagem. Parabenizo o vereador Ricardo Diniz pela nossa honraria e a toda a Câmara de Vereadores que aprovou essa homenagem. Parabenizo o vereador Ricardo Diniz pela minha honraria e a toda a Câmara de Diniz pela sua honraria.